Trazendo um caso lamentável que aconteceu dentro do Hospital Municipal de Santarém, na região oeste do estado. Um homem foi agredido por dois funcionários quando tentava acompanhar a mulher dele, grávida, que chegou ao local em trabalho de parto. A família já está em casa e não consegue entender o motivo da violência, já que o direito da grávida a uma acompanhante é garantido por lei. Mãe e filho estão em casa, agora bem, mas dona Shirlaine passou momentos difíceis na hora do parto. Estou deitada sozinha, ela sem ninguém do meu lado, a bolsa estourou, a chamada a enfermeira já na hora que ele já estava nascendo, ela só ajudou a cabeça dele a sair. Em nenhum momento você teve acompanhamento do seu marido? Não. Não deixava? Não. Eu fiquei sentindo sozinha, porque é muito ruim a gente estar lá sozinha, precisando de alguma coisa e não ter o auxílio do esposo, de alguém acompanhando. Enquanto dona Shirlaine enfrentava dificuldades dentro do hospital, o marido dela também enfrentava problemas na recepção da unidade hospitalar. Na tentativa de entrar para acompanhar a esposa, Ronei Araújo foi agredido por dois funcionários do hospital. É lei, meu irmão. Eu estou aqui no hospital, estão me pedindo de visitar a minha mulher que está em trabalho de parto. É lei. Ronei sofreu uma fratura no nariz. O exame de raio-x, feito pouco depois do acontecido, confirma. Eu cheguei e fui pedir para entrar novamente. Falaram que eu não posso entrar, porque lá só tem mulher lá dentro. Aí eu fui falar da lei, que tem a lei que me permite eu acompanhar a minha mulher durante o parto e durante o pós-parto. Então eles falaram que era me procurar meu direito, que eu não podia entrar não. Aí eu, tá bom, então já que é me procurar meu direito eu vou filmar. Aí eu peguei meu celular, botei para filmar e comecei a falar que eu estava no hospital, estava dentro do hospital, e estava sendo impedido deles, porque eles estavam descumprindo a lei. Enquanto o outro rapaz quis tomar meu celular, eu fiquei segurando aqui, o outro veio e me agrediu, me deu esse soco no nariz. Uma lei federal permite que a gestante em trabalho de parto, durante o parto e após o parto, tenha um acompanhante. É um direito da parturiente, ela que pode ser acompanhada no pré-natal, bem como também na hora do parto, aquele momento preparatório vir acompanhada, na hora do parto propriamente dito, bem como no parto cesariano, ela também pode ser acompanhada. E as desculpas que são dadas, de ah, não é espaço, pode atrapalhar, os hospitais, de modo geral, tem que se preparar para isso, para orientar e para se organizar, que realmente é um direito que assiste a ela, é a humanização. E eu fico pensando, quantos outros não passam por essa situação, que nem eu e ela, que aqui, além de Deus, somos só eu e ela. O lado bom dessa história é que o Rafael nasceu saudável, com mais de 3 quilos, e agora só recebe os mimos da família. Pois é, que bom que terminou assim, mas é lamentável, né, a situação que aconteceu lá no hospital de Santarém. Foram duas violências aí, né, primeira violência contra a mulher grávida, porque ela tem o direito a ter um acompanhante durante o trabalho de parto, e também depois a própria violência ao marido dela, que tentou acompanhar e foi covardemente agredido por um funcionário, inclusive a gente vê na imagem, e conseguiu registrar essa situação toda, né, foi até importante a atitude dele de registrar tudo isso, né, para poder documentar a denúncia também. Com certeza, como mulher, eu não posso deixar de pontuar algo, por exemplo, imagina a tensão de um parto como esse, né, você primeiro não ter o seu marido ao seu lado em um momento como esse, saber que ele foi agredido e ainda ter que dar à luz ao seu filho. Meu Deus do céu, é uma situação extremamente vexatória, complicadíssima, e a gente, como o Márcio falou, lamenta. Bom, e a Secretaria de Saúde de Santarém também lamentou o ocorrido, né, informou que foi um servidor que agrediu o marido da paciente, ele foi exonerado. A Secretaria disse ainda que Rony Araújo está recebendo toda a assistência médica necessária, passou por uma avaliação, exames e foi encaminhado para um médico especialista. Quanto ao atendimento das gestantes, a Secretaria informou que os servidores do hospital vão passar por um curso de humanização. Já na próxima semana, que o acesso ao local pelo Centro de Referência em Saúde da Mulher vai passar a ser 24 horas ainda este mês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.